Pessoal, uma tragédia aqui em Holândia, uma chuva de granizo com pedras enormes. Pedimos piedade a Deus que não permita que aconteça. Tragédias de destelhamento em casas, porque com essas pedras tão grandes, vindo com tanta força a chuva, o risco é muito grande. Pessoal, pedras muito grandes, muitas, muitas pedras grandes. Pedimos piedade a Deus que não permita que aconteça tragédias na cidade e na região. Olhem só. Olhem só pessoal, essa aqui é uma tampinha de garrafa, para vocês compararem o tamanho dos granizos que caíram aqui em Holândia. Agora, graças a Deus, parou o granizo, só chuva. Olhem só, o quintal aqui ficou branco de pedras. Uma boa parte das pedras, todas daquele tamanho grande. Olhem aqui, olha. Pega aí a pedra para nós, mãe. Olhem só, comparado com o sabonete. Olha, passamos muito medo, graças a Deus, que agora o granizo, a chuva de granizo terminou. Agora só chuva com água mesmo. Estaremos informando o nosso público, nas próximas horas, se houve algum prejuízo em Holândia e em região por conta dessa chuva.